Você sabia que 85% das profissões que existirão até 2030 ainda não foram inventadas? Isso significa que a educação em geral precisa ser completamente transformada para nos preparar para o futuro. Até porque alguém já viu faculdade para ser youtuber? A gente pode não ter uma faculdade para cada nova profissão, mas sabemos quais as competências que precisamos aprender para lidar com qualquer uma delas. Essas competências são chamadas de habilidades do século XXI e são a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e muitas outras. Para dominar essas habilidades, precisamos ir além da educação tradicional e aprender a qualquer hora, em qualquer lugar. É claro que a educação à distância tem nos ajudado muito nesse sentido, principalmente nessa época de pandemia, mas ela enfrenta muitos problemas de engajamento. Quer ver uma tecnologia que não possui esse problema? Os jogos. Gastamos em média 7 horas por semana jogando videogames. E se a gente contar ainda outras formas de entretenimento, como filmes e séries, passamos para mais de 21 horas por semana vendo conteúdo online sem parar. E por que não juntar os jogos e o aprendizado? É isso que propomos nessa nossa pesquisa. Através de práticas de experts da indústria de jogos e opiniões de pesquisadores, desenvolvemos uma forma de criar jogos que estimulam o jogador a realizar certo comportamento, baseando-se em jogos conhecidos como jogos persuasivos. Com eles, podemos influenciar o jogador a ter atitudes conscientes com o meio ambiente, ajudá-lo a superar traumas e também ensinar essas nossas habilidades do futuro. Esse nosso modelo inclui conceitos de psicologia, pedagogia e um elemento fundamental que muitas vezes é ignorado no aprendizado, a emoção. Já repararam que as lembranças mais marcantes vêm sempre com alguma emoção? Pois é, os sentimentos de alegria, surpresa e até mesmo raiva e medo podem nos ajudar a aprender e guardar melhor conceitos aprendidos. Para validar nossa forma de estimular as habilidades do futuro, a gente vai fazer experimentos criando jogos usando o modelo proposto e comparando-os com formas tradicionais de ensino e métodos usuais de game design. Organizaremos ainda eventos onde você mesmo poderá criar seu jogo usando o nosso modelo e assim nos ajudando a melhorá-lo. Como resultado, esperamos criar uma forma simples de estimular competências essenciais para as novas profissões usando jogos e emoções. Se quiser saber mais sobre essa pesquisa ou mesmo participar das etapas futuras dela, nos acompanhe nas redes sociais e no site do Laboratório de Pesquisa. Muito obrigado!